Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai, hein? É, Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Solar Moda Jovem está completando 19 anos e tem uma bela história em Tapes. Sempre vestindo a galera, a Solar não deixa ninguém da família na mão. Com uma ideia diferente, a Solar trouxe para Tapes o que as grandes lojas da capital têm. Qualidade no atendimento e o carisma de estar sempre fazendo a cabeça da galera com linhas juvenis e adulto de todos os tamanhos. A Solar surgiu em 1976, uma empresa familiar do meu pai e da minha mãe. Nessa época eu ainda era pequena. Depois, em 1997, eu inaugurei a Solar. É uma empresa minha no centro da cidade, voltada para o público jovem, vendendo multimarcas. Claro que não com público somente jovem, de espírito jovem. A gente vende peças para os pais. A gente se inspira naquilo que o público deseja, conforto, praticidade, modernidade. A gente está sempre inovando, trazendo aquilo que a galera mais deseja. Sim, a gente acaba vendendo para o pai, para a mãe. Temos peças a todos os tamanhos, do PP ao GG. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.